Olá meus amores, adivinha onde é a nossa pauta de hoje? Ainda não adivinhou onde é a pauta de hoje? Espera aí, você vai adivinhar! Eu vou te dar uma dica, um dos outros é o que? É refresco! Eu estou aqui na comunidade Miritituba e eu vim conhecer um casal belíssimo que empreenderam aqui, nas pimentas da roça, isso mesmo! Então se você é amante de pimenta, se você gosta de tudo apimentado, então fica comigo porque está deliciosa essa matéria. Agora nós estamos com o pai e a mãe da pimenta da roça, então você que é amante de pimenta aqui na sua casa não pode faltar, você tem que ficar ligado nessa matéria porque está espetacular! Estou aqui com o professor biólogo Sid Clay e a médica veterinária Adna. Esse casal totalmente diferente aqui na profissão se juntaram e resolveram o que? Resolveram criar a pimenta da roça. E eles vão falar um pouquinho pra gente sobre como tudo começou. Vamos falar agora primeiramente aqui com o Sid Clay. Sid Clay, como foi esse negócio? Biólogo, aí veio a pimenta, como que se casou esse negócio? Bom, tudo começou com uma necessidade de ficarmos juntos. Como a nossa profissão requer que a gente esteja trabalhando em outras regiões, a ideia surgiu quando eu estava na Bahia trabalhando e ela estava no Maranhão e os meus filhos estavam em Santarém. Então eu decidi que quando terminasse esse trabalho da Bahia, que eu chegar em Santarém, eu tinha que inventar alguma coisa pra firmar aqui. Então nós já tínhamos dois projetos do passado, que era o projeto Reflorestar, que era pra produção de mudas, pra reflorestamento, e um projeto pra um centro de reabilitação de animais selvagens. Então esses dois projetos aí, eu disse, ó, a partir de agora vou negar qualquer trabalho pra sair de Santarém. E aí eu fui negando os trabalhos e pesquisando em Santarém, nas comunidades onde tinha semente, onde tinha alguém pra vender as sementes pra gente começar a produzir mudas, eu ia passando nas comunidades e vendo as sementes de pimenta. Eu me apaixonava pela variedade de pimentas que tinha na nossa região. Eu ia pegando uma semente aqui, comprando um pezinho de pimenta ali e ia levando pra nossa casa. E quando foi um dia, eu já estava com muitas mudas lá de pimenta. A minha esposa, a Adna e minha mãe começaram a brigar comigo porque eu estava ocupando um espaço que era delas, né? Da lavanderia, do espaço do corredor, tudo. E eu coloquei no Facebook que eu tinha mudas de pimenta pra vender. E em dois dias, assim, em dois, três dias, vendemos todas as mudas que tinham. Aí elas, opa, aqui tem um negócio interessante. Então começamos, a partir daí, a comprar mais mudas de semente de uma fonte mais original, sem ter nenhuma mudança genética nelas, polinização cruzada, etc. Mas que tenha originalidade nas pimentas, principalmente as nossas da Amazônia. E começamos a vender as mudas. E conhecemos um casal fabuloso que você teve essa semana passada com eles, que é o casal do Deveras. E eles deram pra gente um estalo, assim, de dizer, olha, eu acho que vocês podem também produzir algumas coisas a partir da pimenta. Os molhos, compotas, conservas. E a minha esposa, então, começou a desenvolver esses ingredientes, produzir esses molhos e levar para os amigos. E aí, depois de um, dois meses fazendo isso, tivemos, então, a necessidade de oficializar o negócio. De abrir uma empresa, de fazer curso de manipulação, fazer um negócio certo. O que a legislação pede pra gente fazer. Então a gente foi fazendo isso. Fomos procurar o Sebrae pra abrir a empresa, que pra gente foi fundamental. E até hoje ainda é fundamental, porque assistimos palestras e é tudo de graça. Acho que as pessoas podem fazer isso, procurar isso, né, pra abrir sua empresa, oficializar sua empresa. E aí fomos na Secretaria de Vigilância Sanitária. Bom, fizemos toda a parte burocrática da nossa atividade de pimentas. Fizemos cursos voltados à produção de molhos, à produção de compotas e conservas. E fomos cada vez mais nos apaixonando por isso que a gente está fazendo hoje. Ver as pessoas felizes, lendo os artigos que tem sobre os benefícios que a pimenta traz. Não só os benefícios, mas a qualidade de vida. Eu, pelo menos, sou um exemplo disso. Eu tinha, por exemplo, refluxo. Se eu comecei um pedaço de biscoito, um pedaço de pão, acabou o meu dia. Então, sem querer, a pimenta me ajudou a eliminar esse problema, a perder 12 quilos, menos estresse. E dentro dos artigos fala que kumari, na língua indígena, significa comer com felicidade. Então, isso pra gente foi só mais apaixonante, mais fazendo com que a gente se envolvesse com esse projeto do Pimentas. Então, agora a gente vai conhecer aqui a Agna. Olha só, a Agna tem um cabelo bem apimentado, né, pra combinar bem com o logo da marca. E a Agna, conta pra gente como que foi esse universo, essa mudança. Médica veterinária, junto com seu esposo. Aí, ah, então eu vou começar a produzir ele pimenta. Eu creio que ele pensou e você foi lá e meteu a mão no tacho e começou a fazer os molhos. É, foi uma mudança muito grande, porque, como eu sempre falei pra ele, eu não me via produzindo molhos de pimenta. Eu sempre me imaginei formada, veterinária, viajando, conhecendo outros estados. Que todo mundo sonha com isso depois da formação, né. Mas foi uma mudança muito boa, porque a gente vivia muito longe um do outro. E quando a gente conseguiu visualizar nesse trabalho que a gente poderia ser o nosso trabalho de hoje, produzir, estar junto. E, assim, principalmente com relação ao estresse. A gente vivia estressado, viajando. Longe da família, as dificuldades que a gente encontra no dia a dia em outro estado, né. E, com isso, não, a gente, assim, não é fácil. Quem quer empreender não é fácil. Mas a gente faz os nossos horários, conhece novas pessoas e descobre a gastronomia. Porque isso, pra nós, hoje, é descobrir um outro lado da gastronomia. Porque eu vou pra cozinha, preparo um molho, um molho, preparo um prato que case com esse molho, que dê certo, sabe, e o sabor que vem depois de tudo isso. É verdade. Agora, o Sid Clay vai deixar uma mensagem pra você. Ah, que tá aí nos assistindo, tem vontade de empreender. Tem uma formação, não tem uma formação, não importa. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás. E nada melhor do que essa história pra definir isso. Então, o Sid Clay é professor, biólogo. E ele conseguiu, ali, casar as duas coisas, né, e levar um pouco da ciência pra sua mesa. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Te deixar uma mensagem de apoio pra quem quer empreender aqui em Santarém. É, primeira coisa é quebrar o preconceito. De achar que a gente só pode ser empregado, que a gente só pode ter a nossa formação como biólogo, como médico, e seguir só apenas aquilo. Porque você pode juntar tudo. Todo conhecimento que você teve, todo conhecimento que você já teve durante sua história profissional, sendo empregado ou não, de formação, procurar algo interessante. O nosso projeto, lá no início, né, começou com 10 reais. Com uma saca de estrume, né, pra misturar, pra colocar as molhos, as sementes. Brotou a primeira semente, vendi, deu pra comprar mais um saco. E assim foi. Ou seja, qualquer um pode, dependendo da formação, fazer aquilo que deseja. Uma coisa que é muito importante, eu acho que pra você, que tá iniciando o seu trabalho, tá abrindo a sua empresa, ou nem abriu a sua empresa ainda, mas tem um negócio, procure o Sebrae. Ele vai orientar você a fazer um negócio legal com o seu CNPJ, né, os custos são, a princípio, pra quem é individual, são baixos. E você não precisa tá com medo. Então, pra nós, o Sebrae, desde o início, foi fundamental. É isso aí. Agora, você que tá nos assistindo, vai fazer o quê? Vai acompanhar eu aqui nesse lugar maravilhoso, que depois o Rafael vai colocar as imagens. Nós estamos aqui num sítio onde eles mesmos já tem um pouco da plantação da pimenta e eu vou fazer o quê? Vou degustar, meu bem. Pimenta. Então, você amante de pimenta, você que ainda não é muito amante, que tá começando agora, fica ligadinho aí que a gente vai te ensinar uns molhos tops. Vem comigo. E agora, nesse clima, assim, de final de semana, acho que tem um fim de semana na minha terça, viu, Ajna? Porque vocês me trouxeram pra um lugar, assim, que eu tava falando pro Rafael, que eu não sei se eu quero voltar mais, que é top. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a degustação. Só que eu tava prestando atenção que existe, assim, uns molhos de pimenta totalmente diferentes. E aí, olha só, Rafael, presta atenção. Nós temos aqui a murupi com hortelã. O que é a murupi, Ajna? A murupi é uma pimenta do Amazonas, né? Uma pimenta indígena, com a ardência dela entre 6 e 7, bem forte, pra quem não tá acostumado a comer com pimenta. Mas é uma pimenta muito saborosa, que o que a gente fez? A gente misturou ela com hortelã, sabor suave da menta, né? Você sente nesse molho. Quando você coloca esse molho com peixe ou um caldo, você tem uma explosão de ervas na sua boca e de sabor. Olha que interessante. Eu vi também aqui uma muito interessante, que é a malagueta defumada. Gente, que coisa mais chique. Me conta um pouquinho sobre essa daqui. Bom, a malagueta defumada, ela foi feita especialmente pra pratos, pra pessoas que gostam de pimentas um pouco mais suaves. Por mais que seja malagueta, não é um molho forte, que você consegue consumir ela com massas, com salgados, até com a torrada. Se você quiser consumir ela, você pode. Mas um churrasco, sabe aquele bife da casa de mãe? Aham. Malagueta defumada. Aquela raspa da panela, coloca, põe farinha, tchau. E aí eu também vi que tem aqui, que é a... Que eu não tô conseguindo... Ah, tá aqui. É, olha essa daqui. Não, tinha que ser bem mesmo do Pará, né? Cumari com cupuaçu, molho de pimenta, gente. Agora vamos ver aqui. Agora a gente vai falar aqui com o pai da obra. Conta um pouquinho pra gente sobre essa cumari com cupuaçu. Bom, a gente tava querendo desenvolver um molho que lembrasse sempre produtos da nossa região. Então nas pesquisas, os frutos da nossa região com a pimenta. Então fazendo a junção das duas e procurando um prato, por exemplo, o agridoce vai combinar com os mais salgados. Um churrasco, por exemplo, uma carne de porco com cupuaçu com cumari é uma delícia. Já foi feito o terte, já fizemos o terte, já comemos bastante pra poder fazer essas avaliações com os amigos chefes de cozinha. E aí eu tô vendo também que tem um aqui de manga, que é... Eu não sei falar essa palavra. Chutney? Chutney de manga. É um molho de pimenta também? É um molho de pimenta. Esse aqui, na verdade, é o tradicional, é um molho indiano, porém adaptado com os ingredientes também da nossa região, com temperos da nossa região. E claro que depois a gente foi desenvolvendo e juntando outros molhos, como castanha, como vinho tinto, outros ingredientes da nossa região com outros molhos agridoces também desenvolvidos por nós, do Pimentas da Roça. E aí eles prepararam pra gente aqui uma tortinha, né? Essa aqui, olha só, gente. Essa pimenta aqui é aquela pimenta famosa que a gente põe no vatabá. E agora a gente vai provar um pouquinho, gente. Qual é a pimenta que tu vai me indicar? Pra quem tá começando, a gente sempre indica os molhos mais suaps, né? Então a gente vai começar com agridoce. Eu gosto de pimenta, então esse agridoce aqui, se eu não acrescentar uma pimenta mais forte, eu não consigo comer, porque eu já sou acostumada. Mas pra quem não tá acostumado, esse agridoce aqui de manga, o chutney, com uma torradinha, fica muito bom. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Tem pimenta? Gente, delicioso isso aqui. Ah, sim, agora eu senti o ardozinho. Mas é um ardozinho muito suave. Tu consegue sentir só ali no cantinho da língua lá. Pode mais um pouquinho aqui? Tá bom esse negócio? Rapaz, quem amante de pimenta não pode deixar esse pote perto não, que vai comer puro. Essa ideia é transmitir pras pessoas que pimenta não é só pra arder, mas sim pra somar com aquilo que você tá comendo, pra dar um sabor a mais à sua refeição, ao seu alimento. Além de ser muito nutritivo, vão para diversos tratamentos. E eu ouvi falar até que ele acelera o metabolismo, né? Sim, acelera o metabolismo, auxilia pra você perder peso. Com a aceleração do metabolismo, você pode, juntamente com exercício físico, com uma reeducação alimentar, você vai com certeza perder peso. Ah, mulher ardo, então bora pra pimenta no leite, no café. E tu dá no shampoo, a gente vai pôr pimenta agora pra negócio bombar. Agora, com o que eu poderia comer essa tortinha aqui? Com que tipo de molho? Ah, com vários molhos, ela combina, mas ela combina muito bem com a nossa tucupi com pimenta com mari. É uma sensação diferente, essa torta de avião com a pimenta com mari. Mas também, pra quem não curte tanto que é muito gordosa, gente. Não. Pra quem com pimenta, não. Eu quero chegar num nível assim, que eu possa dizer, rapaz, me dá um copo com água, eu não tô aguentando. Vamos lá. Também combina, assim, se você quiser, vamos dizer, a com mari com o jambu, fica muito bom. E camarão, por ser uma torta de avião junto com o camarão, também vai dar um sabor diferente ao seu molho. Então, bora lá, gente. Eu vim aqui, não posso fugir da raia, eu adoro pimenta, então eu já quero oferecer aqui essa matéria para o meu cunhado. Valente meu cunhado, eu tenho um cunhado que eu digo que ele não tem mais sensibilidade. Eu acho que a mais forte que tu tiver pra ele vai ser a que ele mais vai comprar. Por que que é interessante até tu me explicar essa curiosidade? A pessoa que vai virando amante de pimenta vai, cada dia que passa, aguentando mais, mais e mais e mais, né? Sensibilidade. As pessoas mais sensíveis conseguem sentir mais o ardor. E conforme a pessoa vai degustando e aumentando esse grau de ardência, ela vai perdendo essa sensibilidade. Vai provar uma pimenta que é muito ardida pra gente, mas pra ela já não é mais, ela quer uma coisa a mais. Por isso que muitos amigos como o Rafael comem já a Butch. Ele gosta da pimenta Butch, que já foi considerada a pimenta mais ardida do mundo. Mas como ela é muito saborosa, as pessoas que já têm uma sensibilidade em relação à pimenta já mais resistente, elas sentem muito mais o sabor do que a picância da pimenta. Então aí, vamos começar pela mais fraca, ainda vai chegar nessa daí. Misericórdia. Égua, pensa no medo. Égua, mano, como diz o paraíso. Égua. Olha, eu coloquei um monte de pimenta aqui, viu, Rafael? E agora eu vou... Hum! Que negócio bom! Gente! Pera aí que foi pouco. Eu gosto de pimenta. Confesso que eu tenho medo, né? Eu vou devagarinho, mas eu gosto. Bom, bom, Rafael. Deliciosa, gente. Olha só. Tem a... Tá ardendo. Porém, é como a Ágina falou. É uma o quê, Ágina? Olha a frase. Essa frase é top. Ai, meu Deus. É uma o quê? Harmonização, ó. Ah, o seu pilar. São harmonizações selvagens da Amazônia. É uma harmonização selvagens da Amazônia. E agora... É, aqui tem, assim, mais saída, assim. Que você não der, pode faltar no seu ponto de venda. Ah, camarão e a mix da Amazônia. São essas duas pimentas. Além da clara da cumari com jambu. A gente tem uma saída muito expressiva quando as pessoas querem levar um pouco da Amazônia pro mundo. Principalmente quem tá vindo visitar, né? Vindo visitar, ou a pessoa que é um paraense ou um amazônico quer levar pra lá, pra onde vai estudar, pra lá onde vai ficar algum tempo, levar os molhos e matar sempre a saudade da nossa região. Agora a gente vai experimentar essa com camarão. Gente! Olha só a textura dele. Aí você coloca o que você desejar no seu molho. Vamos lá! Hum! Gente! Tem um gosto do camarão. Então você tá comendo a pimenta achando que tá comendo um patê. Uma coisa assim, uma delícia. Gente do céu! Eu acho que eu tô ficando já sem sensibilidade. Tá dando certo. Muito boa. Muito boa, mas antes de encerrar, eu quero experimentar assim. Tô me assistindo uma pessoa que começou agora. Então eu sou iniciante na área da pimenta. Eu quero comprar uma pimenta da roça pra iniciante. Pra encerrar a matéria, qual que seria que você indicaria? Ah, existem três molhos que eu indicaria, né? O chantilly de manga, que foi o que você provou, que é bem suave de pimenta. Depois dele eu começaria com uma malagueta defumada e uma pasta de alho, né? Tem pimenta, mas também é suave. Não é tão forte. Por mais que seja uma malagueta, mas quando a gente coloca ela com algumas ervas, ela quebra um pouquinho da ardência dela. Então eu indicaria esses três molhos pra quem tá começando com pimenta. É claro que a gente também tem outros agridoce, que é o de cebola roxa com vinho tinto, o de abacaxi e o de castanha do Pará. Esses outros três molhos também são suaves. E a gente tem a nossa conserva da flor de jambu com pimenta também, né? Que nós usamos a pimenta biquinho, que não tem ardência. Ideal pra peixes, salgados. E pra quem gosta de cerveja, gente, com uma cerveja em petisco, fica bom. Pra finalizar, eu vou dar uma cimenta de ousada. Aquela última de lá, eu posso provar? A gente tem, qualquer coisa saiu correndo, Rafael. Que é essa? Bora. A Carolina é considerada a mais forte? Uma das? Não, é considerada pelo Guinness a pimenta mais forte do mundo. Meu Deus, já me arrependi, mas bora lá. Porém, a gente faz aqui uma mistura com ervas pra dar uma quebrada pra não ficar só ardência. Então, tem um temperinho e, claro, tem a pimenta. Pela cor, Jesus toma de conta. Então, bora lá, gente. Como eu já tô finalizando, eu escolhi a saúde. Porque qualquer coisa eu saio correndo, né? E a gente toma litros e litros de águas. Mas, antes de encerrar... Leite. Ah, é leite! Gente, olha o que eu descobri. Comer o pimenta, por um acaso, não era o que você queria naquele momento, leite líquido. Por isso que já tem aqui uma garrafinha com leite, ó. Caso eu não consiga comer a Carolina, tem bastante leite pra mim. Mas, antes de encerrar, eu quero parabenizar a Vilcine e a Agna por um projeto, por essa empresa maravilhosa. Eu tenho certeza que já é sucesso. Porque para, hein? Se gosta de pimenta. Então, eu vou finalizar agora comendo um pouquinho da torta com a pimenta Carolina. Então, se você gosta de pimenta forte, esse é o babado, tá? Eu quero agradecer a sua audiência, como todas as vezes. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu quero pedir pra você curtir, compartilhar e comentar aqui. Qual é a pimenta que você quer? Então, compra a pimenta da Roça. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. E eu não sou besta, né? Eu vou finalizar com a mais ardosa. Que caso aconteça alguma coisa, já encerramos a matéria. Dá um tchauzinho ali, Sidney. Dá um tchauzinho à Agna. Muito obrigada. Acompanhe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.